Música Vontade boa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa Vontade boa e a saudade criaça Vai ter São João, mas cada qual na sua casa Dá-lhe mais três com a gente Ei, ei, ei Mais três com a gente O meu São João, esse ano é diferente Vai ter um ditão de gente dançando Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá Cada casal vai dançando Olá turma, bom dia Como vocês estão? Hoje é segunda-feira Hoje é segunda-feira Dia de alegria A todos bom dia E o meu canto diz Que o dia de hoje Seja bem feliz Mais uma semana que se inicia Graças a Deus Que seja uma semana abençoada E feliz Nós já começamos Muito feliz, não é verdade? Com música de festa junina Eba! Hoje na nossa aulinha Nós vamos revisar A vogal I Quem lembra da vogal I? Aquela que, ó Faz só um risquinho pra baixo Ah, eu lembro Hoje nós vamos revisar A vogal I Nós já vimos I de índio I de igreja Que mais? I de ilha Vocês conhecem o I de ilha? Hum, e sabe quem mora na ilha? Quem já assistiu aquele filme da Mona? Vamos ver o trechinho dele? Aqui sempre, sempre à beira da água Desde quando eu me lembro Não consigo explicar Tento não causar nenhuma mágoa Mas sempre volto pra água Mas não posso evitar Tento obedecer Não olhar pra trás Sigo meu dever Não questiono mais Mas pra onde eu vou Quando vejo estou Onde eu sempre quis O horizonte me pede pra ir Tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas se abrirem pra mim De verdade Com o vento eu vou Se eu for, não sei ao certo Quão longe eu vou Eu sou moradora dessa ilha Todos vivem bem na ilha Tudo tem o seu lugar Sei que cada cidadão da ilha Tem função nessa ilha Talvez seja melhor tentar Muito bom, não é verdade? Eu adoro esse filme E sabe, a Mona, ela mora em uma ilha Muito lindo O lugar onde ela mora E também vamos aproveitar e revisar A vogal A De avião De amor A vogal E É de elefante É de escova E a vogal I Nós já vimos três vogais A I, amigos Vamos agora Já que nós já revisamos a vogal I Nós vamos agora para uma aula de movimento Eba! Vamos lá, então? Essa música é muito divertida Chama a mamãe, o papai, a vovó, o irmão, a irmã Pra dançar com vocês Combinado? Vamos lá, então? E a nossa música de hoje É Escravos de Jó Quem conhece? Eu escolhi o sapinho Vocês podem brincar com o copo Com qualquer utensílio que vocês tiverem aí Um brinquedo Uma bola Combinado? Então vamos lá dançar Jogar, vou pra xandar Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazer trigo e preguiça Guerreiros com guerreiros Fazer trigo e preguiça Campos de Jó Jogar, vou pra xandar Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros Fazer trigo e preguiça Música E hoje nós temos um desafio pra vocês Vou colocar algumas palavras aqui Na telinha E vocês vão ter que identificar a vogal I Combinado? Então vamos começar com Junina Na festa Junina Onde que tá a vogal I? Mostra aí pra mamãe Encontraram? Ah, muito bem Agora vai ser a palavra Igreja Onde está o I na palavra igreja? Aponta com o dedinho aí pra mamãe Encontraram, Turminha? Muito bem Outra palavrinha pra vocês I de índio Onde está a vogal I na palavra índio? Nós temos mais de uma nessa palavra Encontraram? Muito bem Outra palavra agora A palavra ilha Onde está a vogal I? Mostra pra mim Muito bem Encontraram? Então todo mundo está joinha Parabéns, Turminha Então Eu espero vocês Numa próxima aula Fiquem com Deus Beijo Tchau 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 Tchau